Gente, do nada eu resolvi gravar pra vocês, as galinhas de vó começou a cantar, e começou tipo uma cantaria, todo mundo aqui tá em casa com medo, porque vó começou a contar uns negócios dos vampiros que antigamente vinha pegar animais pra poder sugar o sangue, e até agora Cauê foi atrás desse chiquete, dessas galinhas, pra ver o que a chave até agora não voltou, e a gente vai atrás dele, na tentativa de capturar alguma coisa e também ver se encontra Cauê, porque a gente tá morrendo de medo já. Não se preocupe, que eu sou acostumada a matar vampiro. Meu Deus do céu, meu Deus, ela é preparada. Estaca de oliveira, água vinda, trazida do Juazeiro do Norte, venda pro meu padrinho Ciso. Meu Deus. Uma cabeça de alho, e nós vamos pegar esse vampiro agora, que eu não tenho medo. Gente, nós estamos aqui tentando encontrar Cauê, porque começou o desmantelho maior do mundo. Meu Deus, onde é que tá Cauê, que nós já procuramos. Há muito tempo nós procuramos ele, e não sabemos onde é Cauê. Mas ele vai procurar ele agora, porque até agora a gente não sabe onde ele tá. Não sabemos onde é Cauê, cara. O que? Meu Deus do seu c******o. Eu falei, bem que eu falei pra vocês que era o vampiro, que ele existe. É o vampiro, é o vampiro. Meu Deus do céu, a gente escutou os gritos de Cauê agora, mas já se preparou. Ela pegou as estacas de Oliveira, Lorna pegou o alho, e Edna pegou algo bem, que a gente vai tentar atrás de Cauê, porque vó disse, tem certeza que isso é o vampiro. É o vampiro que eu tô sentindo, a presença dele. Mas ele não vai conseguir, ele não vai, porque eu sei como é que eu vou destruir ele. A gente vai tentar ir atrás de Cauê agora, porque eu não sei onde Cauê tá. Eu vi isso, eu tenho um anzalha dela. Cauê! Meu Deus! Calma, Cauê! Meu Deus do céu! Calma, o vampiro mordeu ele! Cauê! Cauê! Cauê, meu Deus do vampiro mordeu ele, ele vai se transformar. Ai, meu Deus do céu, corre, corre! Calma, não, 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 vamos correr não, pera, Cauê. Cadê Cauê? Sumiu. Sumiu? Sumiu, o vampiro já pegou ele de volta, vó. Calma, vó. Nós temos que ir atrás de Cauê. A gente vai atrás desse vampiro agora, vamos atrás dele. Pega todos os... Algo, a Benta, pega o alho, pega tudo, a gente vai atrás dele. O que é que ele tá comigo? Gente, eu parei de gravar, porque do nada, Edna sumiu, gente. A gente não conseguiu encontrar ela, então já foi Edna e Cauê, a lantana tá falhando. Foi Edna e Cauê que sumiu, então a gente vai ter que pegar esse vampiro. Aonde? Meu Deus do céu, Edna. Meu Deus do céu, ela também foi mordida. Então vamos embora, porque ela vai se transformar. Já era, vó. Ela já foi mordida, vamos embora. Antes que a gente seja mordido também. Gente, até vó sumiu, não sei onde voltar. Só tá eu e Lohan agora. E eu não sei o que fazer, eu tô com medo. Só tá eu e Lohan agora, não sei onde os meninos estão. Todo mundo sumiu, acho que eles todos se transformaram em vampiro. Eu vou tentar filmar aqui pra vocês verem alguma coisa, ver se a gente consegue capturar alguma coisa. Me dá a mão, Lohan. Tô com muito medo. Ai, meu Deus, corre Lohan. Corre, corre. Apenas existe. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus.